Aê, melhor que ele não tem, Gustavo Araújo, aceita Aê mulher, Arthur, ô surta, não tem como, grava o nome dele Ela quer vinte na condição, e a novinha se derrama Na onda da cachaça, a calóvinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta a geleta piranha Olha o jeito que ela movimenta, o jeito que ela senta e sobe que cano Ô mulher, é melhor tu parar desse jeito, tu vai acabar nesse tono Então carimba, caralho, aí vai carimbando Carimbando, carimba, você tá no posto, malandro Aí vai carimbando, carimbando, carimba, você tá no posto, malandro Aí vai carimbando, 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 você tá no posto, malandro Carimbando, 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 você tá no posto, malandro Gustavo Araújo, aceita Aê mulher, Arthur, ô surta, não tem como, grava o nome dele Ela quer vinte na condição, e a novinha se derrama Na onda da cachaça, a canovinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta a geleta piranha Movimenta, movimenta, movimenta a geleta piranha Olha o jeito que ela movimenta, o jeito que ela senta e sobe que cano Ô mulher, é melhor tu parar desse jeito, tu vai acabar nesse tono Então carimba, caralho, aí vai carimbando, 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 você tá no posto, malandro Carimbando, 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 você tá no posto malandro